O convidado deste Veja Entrevista é o cineasta Marcelo de Moura. Marcelo de Moura é um dos produtores do longa de animação O Segredo de Kells, que está concorrendo ao Oscar neste fim de semana. Marcelo já participou de filmes importantes e bem-sucedidos como A Era do Gelo, Mulan, Fantasia 2000, Pocahontas, Tigrão, o filme e outros. Vamos saber o que é o filme de animação e como é a vida de um produtor como o Marcelo. Marcelo, como é que você começou a se interessar por filmes de animação? Foi uma paixão desde cedo. Quando eu tinha 12 anos eu vi como era a produção de um filme de animação da Disney. Eu assistia um making-of na época e para mim foi bastante para decidir que eu gostaria de me tornar um animador. Como é? Como é? O que você viu? Era mostrando a produção, como é que era feito um filme na Disney nos anos 80. Então, o trabalho de ver os desenhistas criando vida aos personagens, isso me fascinou. Então, a partir dali eu me dediquei, foquei minha carreira para conseguir ir trabalhar na Disney. Você está com que idade hoje? 43. E você trabalha nos Estados Unidos, fica baseado nos Estados Unidos? Não, não, eu trabalho aqui. Trabalho aqui. Você ficou durante muito tempo, você viveu nos Estados Unidos? Correto. Eu passei 12 anos morando fora do Brasil. Grande parte dessa época foi nos Estados Unidos, onde eu trabalhei para os estúdios Disney, Warner Brothers, 20th Century Fox, que foi a era do gelo. E aí eu decidi, eu minha sócia, nós decidimos vir para o Brasil, abrir uma escola de animação chamada Arte Academia, treinar o talento e trazer essas produções internacionais para o Brasil. E aí nós formamos a Light Star Studio, que é um estúdio especializado na produção de animação. E até o momento nós já tivemos cinco produções internacionais feitas aqui no Brasil. Bem cedidas todas. Sim. O que é que faz exatamente um produtor de um filme de animação, Marcelo? Qual é o teu trabalho? Quando chega a parte de produção, nesse caso, a minha sócia foi a diretora artística do projeto. Ela ficou muito mais envolvida na parte de artística, mas volta e meia também tinha que pôr a mão na massa, sentar na mesa e também desenhar. Mas nessa produção específica, eu fiquei em cargo de comandar a organização dessa produção. Então eu recrutava os meus alunos da Arte Academia, treinava eles lá no estúdio. Então nesse caso, nessa produção específica... Você está se referindo ao segredo de Kels? Mas em outros projetos, geralmente também eu atuo como supervisor de animação, diretor de animação, co-diretora... Desenha? Ainda desenho bastante. Desenha? Bastante. Mudou muita coisa com o uso do computador? De quando você começou até agora, mudou muito? Eu ainda peguei a época quando os desenhos eram xerocados numa folha de acetato e era pintado por trás. Que era um processo bem antigo. Mas a parte digital realmente agilizou a produção. Não sei se barateou, mas agilizou bastante. E aí a gente ganhou tempo na produção. A partir de que você faz os desenhos tradicionalmente no papel, a lápis, esses desenhos são escaneados e aí pintados no computador. E aí tem o processo de juntar os cenários, os efeitos, todos os outros elementos de cada cena. Quer dizer, apesar da modernização tecnológica, do avanço, você tem um trabalho artesanal ainda que é decisivo. Isso. Para produções como essa, que nem o Segredo de Kelsa, onde a produção é uma produção que contou com 50 pessoas. Entre artistas, entre técnicos, pessoas de suporte. Porque numa produção dessas são várias pessoas envolvidas. Então, a conta, todo mundo conta. As pessoas que ajudam com o sistema, a parte de digital, de computação. O pessoal de produção, que dá apoio à produção. E aí você tem a equipe, uma ótima equipe de artistas, que você trabalha durante um período, nesse caso, mais ou menos de um ano, né? De produção. Então, é um trabalho intenso. Você vai contar a história do Segredo de Kelsa daqui a pouco, na segunda parte da entrevista. Estamos conversando com o cineasta Marcelo de Moura, um dos produtores de O Segredo de Kelsa. É um longa de animação que está concorrendo ao Oscar.